A FAEP enviou ofício ao governador do Paraná, Carlos Massa Júnior e deputados estaduais, pedindo que o programa Tarifa Rural Noturna seja incluído na previsão de orçamento de 2021. O projeto de lei orçamentária encaminhado pelo governo estadual à Assembleia Legislativa do Estado não contempla a TRN, o que coloca em risco a continuidade do programa, que prevê desconto de 60% na cobrança da energia elétrica de produtores rurais entre 9h30 e 6h da manhã. Para mais informações, a gente conversa agora com o técnico do Departamento Econômico do Sistema FAEP Senar, Luiz Eliezer Ferreira. Boa noite. O eventual fim da tarifa, Luiz, dessa tarifa rural noturna pode inviabilizar algumas atividades agropecuárias? Quais seriam elas? Boa noite. Boa noite, Suelen. Boa noite a todos que nos acompanham. A tarifa rural noturna é uma lei, ela foi aprovada recentemente na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Ela é fundamental para aquelas cadeias produtivas, para aquelas culturas que são intensivas no uso de energia elétrica. Eu destaco para você a avicultura, a suinocultura, a produção de leite aqui no Paraná, que são, inclusive, as principais proteínas, os principais produtores dessas proteínas no país. Essa tarifa, essa redução na tarifa, ela é fundamental para essas atividades. Como você mencionou, ela ocorre das 21 horas às 6 horas da manhã. A avicultura, por exemplo, necessita, é um importante insumo na avicultura, quase 20% do custo operacional da avicultura aqui no Paraná é a energia elétrica. Esse aumento, o fim desse programa, a descontinuidade desse programa, pegou o setor produtivo, os produtores de surpresa, né? Quando vimos que no projeto de lei orçamentária para o ano que vem ele não estava contemplado. Estamos trabalhando agora junto ao governo do Estado e aos deputados para que haja uma emenda. É um direito que o produtor tem, é uma lei recente, foi aprovada em 2019, cuja previsão não está no orçamento para o ano que vem, Suelen. Luiz, e vocês têm uma ideia de quanto isso pode onerar a produção, principalmente dessas atividades que você citou agora? Você já tem um cálculo em relação a isso? Nós, através do levantamento de custo de produção, nós simplesmente alteramos a tarifa de energia do produtor, do custo de produção dele. Alteramos, fizemos um comparativo com e sem o desconto. A conta de luz, ela já vai ser onerada por conta de um decreto federal que vem reduzindo já a tarifa da área rural e até 2023 deve ser equiparada à tarifa do residencial. Hoje as tarifas são diferentes. Juntando a descontinuidade do tarifa rural noturna mais esse decreto federal, o aumento da conta de luz chega a 18% de um avicultor, por exemplo. O custo de produção dele chega a aumentar a 2%, enquanto que a remuneração que ele tem recebido é de 0,9%. Ou seja, temos que, no médio prazo, esse produtor pode acabar saindo da atividade, visto que ele está tendo um aumento de sobremaneira no seu custo de produção, em função do aumento de um insumo tão importante como a energia elétrica. Vocês estão confiantes nessa reversão, Luiz? Quais as expectativas do Senado Paraná? A perspectiva é que a gente consiga uma emenda, né? Todos os deputados foram oficializados, a base, os sindicatos rurais acionaram seus deputados, acionaram seus prefeitos, seus vereadores, para que pressionem tanto o governo do Estado quanto a Assembleia Legislativa. Temos até o final, antes do recesso parlamentar, para aprovação do orçamento do ano que vem. A perspectiva é que a gente consiga uma emenda ao projeto. O programa tem um custo estimado de mais ou menos 50 milhões de reais por ano. 11 mil produtores são atendidos, em média, por mês com esse desconto. A agricultura, apenas a agricultura do Paraná, gera em exportações quase 3 bilhões de dólares ao ano. Ou seja, são culturas importantes para o desenvolvimento econômico e social do Estado. E a lei é um direito, né? Há uma lei para isso. Então, a perspectiva é que a gente consiga emenda ao orçamento até o final desse exercício legislativo. Eu conversei com o Luiz Eliezer Ferreira, técnico do Departamento Econômico da FAEP-SERAR, falando sobre mais essa polêmica envolvendo os custos de produção, desta vez, no Paraná. Luiz, obrigada pela sua participação. Ótima noite. Bom resto de semana para você aí no Paraná. Muito obrigado. Ótima noite a todos. E aí E aí E aí